Eu quero ver o vídeo do Enéas falando que o Xbox é um lixo. Detonando o GEC. Vamos ver. Aqui, o console inútil. Vocês acham que o Xbox é um console inútil, cara? Mandou a Red? Mas ele é do Xbox, isso que eu não entendi. É inútil? O Series X é inútil. O Series X, cara? Não sei se é Byte. O Series X, eu vejo ele assim, como um console... Sei lá, pro cara que quer jogar FIFA, Forza e Call of Duty ali num 4K. E não quer ter um Playstation, sei lá. Ou quer pegar os serviços ali do Gamepad. Não sei, cara. Series X é muito bizarro. O maluco postou lá, mas o Xbox é bom porque você pode jogar os jogos antigos. Em 4K com um boost do caralho lá. Eu falei, é, mas funciona no Series S isso, pô. É, funciona no Series S. Não precisa ter o Series X pra isso. Series X é bizarro. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. Dividir... Pô, também vendo lá é, Nesh. 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. Eu sei que o título não é dos melhores, mas calma, não dá rage ainda e não me xingue. Eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa que realmente é funcional, no sentido de consumidor. Muita gente define mais de uma plataforma para a sua jogabilidade. Nós já fizemos vários vídeos em relação o que é melhor comprar o PlayStation 5, o Xbox Series S, o Xbox Series X. Nós fizemos dos três, na verdade. E é uma série que tem grande sucesso. Mas a indústria é dinâmica. Isso quer dizer que ela muda a toda hora. E é preciso renovar algumas coisas. E sim, o pior negócio que você faz hoje é comprar um Xbox Series X isolado, com plataforma única. É, é mesmo. Já fechou o vídeo, já não precisa nem falar mais os 18 minutos. É a maior verdade que tem, cara. Porque, tipo assim, se você pega o Nintendo Switch, também é uma merda, e você compra junto com o Xbox Series S, você joga ali os jogos da Nintendo e os jogos do Xbox. Você pode pegar um PlayStation, gastar um pouquinho mais e pegar um Series S também. Ou você pode ter um PC que você joga todos os jogos e ainda fica jogando os exclusivos incríveis ali depois do BR. Né? É uma pica, cara. E hoje em dia, o preço que você monta um dragão chinês aí é basicamente o preço do Xbox. Vamos ver o vídeo inteiro. Toda vez que eu vejo um cara barbudo assim, eu tenho vontade de raspar a barba dele, cara. Pra ver como vai ficar. Igual a Mayra Card fez com o Primo Rico. Pra ver o que que tem ali embaixo. Se eu posso confiar na pessoa. Porque tem gente que, tipo assim, o maluco parece serião. Tipo Enéas. Parece sério pra caralho. Parece mauzão. Tu raspa a barba dele e fica com o maior carão de criança. É foda, aí tu não leva a sério, né? É igual, foi igual o Enéas que não raspou a barba. O Enéas é verdadeiro. Teve que tirar a barba. Tipo o Mikali, o Urso Trevo, né? É, é... Tosaram o Urso Trevo todo, né? Filha da puta, tá todo careca. Ficou feio pra caralho o Urso Trevo. Gente, esse é o Vlog Tecnos, conteúdo mais opinião. Vamos falar agora do que compensa realmente pra quem quer ir além de uma... Os caras do Dunf Comunista botaram o maluco de rato lá na live deles, live da derrota. Só que eu tenho certeza que eles nem viram o vídeo. Ele não consegue ver. 19 minutos de vídeo não consegue. Não consegue ver 19. Ele consegue ver no máximo um short. Uma plataforma, a gente vai citar não só para além do Playstation 5, Xbox Series S, também PC. E vamos colocar alguns contrapontos do que você deve fazer ou não deve fazer. Aliás, dicas de como você deve proceder no sentido de consumidor em relação ao que está acontecendo. Como você já sabe, a Activision Blizzard foi comprada, aprovada e acabou toda aquela novela pela Microsoft. Isso quer dizer que o Game Pass deve superar as expectativas em número de IPs que ele disponibilize. Aliás, ele tem IPs muito boas que nós não sabemos quando ou se vão colocar, que é Diablo 4, Call of Duty. Aliás, Jason Shire, que é o jornalista da Bloober, já oficializou que vai ter um Call of Duty Modern Warfare 3 esse ano. E ele, de verdade, pode estar no Game Pass. Isso torna atraente o Game Pass para o player. Você que é desprendido desse negócio de marcas, de silício, de pedaços de plástico, é para você que eu estou fazendo esse vídeo de verdade. Porque você tem que ver qual é o seu interesse e os negócios que você melhor vai fazer. E é disso que esse vídeo trata. E vai colocar o Xbox Series S, o PlayStation 5, o Xbox Series X e o PC fronte a fronte. E você vai descobrir que a pior opção nesse momento é o Xbox Series X. E não sou eu que estou dizendo isso. Você vai descobrir que a própria Microsoft meio que desistiu do console. Ok, tanto é que não é... Caralho, olha, a Microsoft é uma foda, cara. A Microsoft é uma foda. Bom, vamos ver. Eide, esse vídeo de nada em relação a Microsoft, que eu estou super feliz hoje. A gente praticamente está fechando uma parceria foda com a AIDA. Então vocês vão ter muita coisa boa em relação a conteúdos do Detonando Greek. Isso mesmo, a gente está fechando uma parceria empresarial com a AIDA. Isso é legal pra caramba pra você. Você vai descobrir como futuramente. Mas não deixe, é óbvio, é claro, é lógico de apoiar esse conteúdo por conta disso. Porque nós precisamos muito de você, aliás. Ele criou essa tecnologia aí, AIDA. Mas eu não gostei do nome, porque já existe um software chamado AIDA, né? Igual um parceiro meu no colégio que ele tinha uma banda. Na banda dele era a Fraz. Aí ele, pô, essas aqui são as minhas músicas que eu escrevi no CD. Aí tinha uma música lá antes das seis. Eu falei assim, pô, é cover do Legião? Ele, não, não, essa aí é a composição minha. Eu falei, pô, mas é o mesmo nome da música do Legião. Ele é, mas esse aí foi eu que fiz. Eu falei, cara, não tinha outro nome pra eu botar não, cara. Não, porque é esse aí mesmo, antes das seis. Ah, tá. Beleza. Ok, né? De coisa, porque a gente não cede ao mainstream babaca que fica fazendo o X quando o Xbox... Porque nós fizemos o X, nós fizemos balões. Pelo amor de Deus. Aquilo era... É que é ridículo. Você sabe do que eu tô falando, né? Puta babaquice do caramba. DetonandoWiki é real. Deixa o like, se inscreve no canal. Ajude a gente no padrinho.com.br Barra DetonandoWiki. Óbvio, é claro e lógico no pix. Arroba DetonandoWiki.com Com a doação. 3.300 pessoas já acharam o Xbox inútil. Para, para que fica feio. Ele sim, a consolidação de hardware dele é extremamente grandiosa em relação ao próprio PlayStation 5. No entanto, não adianta ter grandes poderes se você não tem responsabilidade. E é o que a Microsoft tem mostrado nas suas últimas IPs. Falando em Xbox Series X, recentemente foi retirado a maioria das mídias físicas do console, dos AAAs que estão sendo lançados. Por que a Microsoft decidiu no meio do caminho falar? Esse buraco que tem nessa porra desse console não serve pra nada. Cara, não tinha pensado por esse lado, né? Porque pra mim a Microsoft só tinha terminado com a mídia física aqui no Brasil. Mas não é só no Brasil, não. É em All Around the World. All Around the World. É no mundo inteiro? É o World Wide Web? É, não. Tipo assim, eu acho mídia física bizarro hoje em dia. Acho que não tem necessidade. Mas no caso do PlayStation, faz sentido. No caso do PlayStation, faz sentido que exista mídia física. Porque o cara compra um jogo de história, zera a história, um God of War. E se tu não for igual ao Speedmart, você só vai jogar aquela porra uma vez. Eu nunca mais abri o God of War Ragnarok. E aí você pega e vende a mídia. Guarda a história, grava a tua gameplay, sei lá, pra ninguém desconfiar. Não, já vai ficar na tua gamertag. Já vai ficar na tua gamertag. Tu não precisa de nada pra provar que tu jogou, não. Ah, e... Só que no Xbox... Pô, tu vai comprar o quê com mídia física? O que que tu vai comprar com mídia física no Xbox? Então o Xbox aí já era pra ter nascido sem a mídia física. O Series X. A Halo, R$19,00. É, pode ser. Ninguém compra jogo no Xbox. É, os caras mesmo do Duff Comunista não tem nenhum disco do Xbox. É só Game Pass. Vamos lá. Vamos trabalhar com mídia digital. Para outros mercados, e até mesmo o mercado das divas. Teve uma diva aí, vai aparecer a notícia em algum lugar aí da indústria pop, que até os fãs da diva foram no Procon. A Apple tentou vender celulares sem carregador aqui no Brasil. O Procon foi em cima e tá mutando, adoidado. Não sei o que deu. Mas o Xbox pode parar de dar suporte a um dispositivo chamado Blu-ray, a qual ele garantiu que ia ter no console e ninguém fala nada. Esse é o público gamer. É claro, é óbvio, é lógico, o público gamer também, que na compra da Activision Blizzard, ao invés de se preocupar o quanto tá sendo lesado por não ter suporte ao dispositivo de Blu-ray, a qual o console foi pensado, foi vendido e prometido, prefere divulgar, por exemplo, esse vídeo do Phil Spencer dando de Ferrari. Ok, eu sei. Você viu esse vídeo agora e sentiu vergonha alheia de quem postou isso nas redes sociais. Eu também. Mas eles não estão errados. Phil Spencer tá andando de Ferrari. Isso prova que o Xbox Series X é demasiadamente desnecessário na Microsoft. Dá uma olhadinha agora no novo plano do Xbox Game Pass, que retirou o Xbox Live Gold. Vamos dar uma olhada lá no Core, que é mais caro e tem multiplayer do que o plano console. O plano console é aquele que tem todos os jogos do Game Pass, menos aqueles que são multiplayer, porque o plano console não adquire multiplayer. A melhor opção de todas... Caralho, eu não entendo nada disso, cara. Você tem que pagar pra jogar online. É que o Xbox só tem jogo online. Como é que tu vai fazer? Base ao financiamento aí que você disponibiliza no Game Pass é o plano PC. Claramente, 30 pilas por mês. Mas ele não vem em toda a porra do Game Pass. Então nós vamos para o plano Ultimate, que é onde tem toda a motherfucker de coisa. É, eu tenho essa merda aí, eu nunca usei. Usei três jogos. Inclusive o Game Pass com Cloud. Porque todo mundo vai querer usar Cloud. Não, não vai todo mundo usar Cloud. A gente sabe que metade das pessoas... Mais da metade. A própria Microsoft falou isso no julgamento do Activision Blizzard, que ninguém tá usando essa desgraça. Essa é a verdade. Tem gente que tá usando, tá? Mas não é aquela coisa toda que todo mundo pensou que ia usar. Porque, como eu já disse várias vezes aqui nesse canal, nada substitui a renderização física diante aos seus olhos, que é um console ou um PC. Dessa forma, olhando pra esse plano de negócios, vendo que o Xbox... Também não concordo com isso aí, não. Eu acho que hoje ainda não é perfeito. Mas é muito promissor, cara. Essa galera desprendida de tudo que tá chegando aí... Pô, tu comprar uma televisão, a televisão vem com controle, nego vai jogar assim, entendeu? Hoje eu acho que não é viável ainda. Porque ainda existe uma diferença de qualidade significativa. Mas pode ser que daqui a um tempo seja perfeito. E aí vai ser foda. Só acho que vai ser complicado também... Você manter uma conexão estável pra tantas pessoas jogando. Imagina num lançamento, né? De um exclusivo incrível. Vai ser complicado, entendeu? Então existem muitos desafios ainda pra... Pra quebrar essa barreira e tornar a parada... Já é viável. Mas as pessoas preferem... Preferem ter a renderização física ainda. Não é obrigado a jogar no lançamento. É, mas todo mundo quer jogar no lançamento, né? Imagina o BR sem ter fila catipa pra poder jogar no lançamento. Ele vai surtar, né? De lado, com mídia física. Vendo também que teve um upgrade do Xbox Series S. Chamado Xbox Series S Carbon. Que ele vem agora com 1TB de SSD. E aumentou o preço, mas teve uma evolução tecnológica. No entanto, lá fora também, daqui a pouco deve chegar no Brasil. O reajuste de preço do Xbox Series S. Que não teve evolução de nada. Mas aumentou o preço em si. Fazendo que cada vez mais seja mais interessante adquirir um Xbox Series S. E de fato é quando você olha no resultado dos próprios First Party. Cara, se o Xbox Series S fosse um tiquinho melhor... Ele ia matar completamente o Series X. Ele ia matar completamente. Ele precisava ser um pouquinho melhor. Só um pouquinho melhor. Da própria Microsoft, onde coloca 4K disponibilizado. 4K dinâmico com FSR meio cagadinho. No Fidelity Effect já foi anunciado. Mas tem 1440p no Xbox Series S. Dessa forma, pensando no melhor custo-benefício para quem tem um dinheirinho de sobra. E amplitude para conseguir ter todas as bibliotecas exclusivas possíveis. Dos melhores jogos que vão sair. Tanto da Microsoft, quanto da Playstation. A melhor casadinha do momento é Playstation 5 e Xbox Series S. A somatória dos dois, com a baixa de preço que teve o Playstation 5 momentaneamente. Dicas de passagem, olha a data desse vídeo para você entender o que eu estou falando. Dá em torno de R$ 5.900. Você adquire duas plataformas exclusivas e serviços do Game Pass para o Xbox. E tem todo o uso e fruto dos exclusivos da Sony. Cara, eu acho que os caras que falam essas merdas, os caras saem lá do jogo da Mil Grau. Os caras não jogam, cara. Não jogam. Tudo bem, Final Fantasy XVI tem CG pra caralho. Mas em nenhum momento eu fiquei cansado das CG's. Em nenhum momento eu fiquei cansado. As CG's complementam muito bem o jogo. Eu joguei esse ano. Nós temos Hatch and Clank. Tem uma porrada de jogo. Para de ser bobão de marca. Entendeu? Chega. Chega dessa baboseira à toa. Entendeu? Assim como a Microsoft tem muitos jogos bons como Forza Horizon. É... E Forza Horizon até agora. Porra, caralho. Que isso. Eneste tá puto, mano. Forza Horizon. Mas teve mais, cara. É bom. E olha que Forza Horizon, meu pintinho amarelinho, nem é bom, hein. É... Mas Gears não tem Gears novo. É o Gears velho, cara. É o Gears velho. Porra, não saiu um jogo novo com console, cara. Pelo menos a Sony meteu aquela porra daquele Demon's Souls. Ori, mas Ori é do console velho, cara. Caralho, o console saiu sem jogo, cara. Não tem jogo. O jogo de avião, o Flight Simulator já tá disponível pro Xbox? Cara, Age of Empires não saiu no Xbox, cara. Saiu? O Age of Empires 4 tem no Xbox? Alguém sabe me dizer? Ah, saiu? Mas ele tem suporte a teclado e mouse? Porque eu nunca vi ninguém jogando. Eu já procurei e não achei. Ele tem suporte a teclado e mouse? Tem. Redfall. Mas Psychonauts 2 tá no Playstation também, cara. Meia dúzia de calão que joga isso no console. É, pois é. Os caras só usam pra contar a vantagem. É, o Hi-Fi Rush eu ainda nem joguei. Tu viu que pra jogar a temporada 4 de auto precisa criar auto boneco? Ué, mas tem que zerar o jogo de novo? Não entendi. Ah, tu pode pular o jogo base? Puta que me pariu, ó. Mas o Horizonte tem muito benefício pra Microsoft e COD tá chegando. Eu tô falando pras pessoas que realmente tão se cagando pra essa merda de marca e plataforma. Pessoas reais, que vivem no mundo real e querem ter benefícios reais como consumidor. Não aquela legião de cegos que ficam no horizonte, tipo, adorando algo. E de verdade, deixa eu te falar, com uma experiência de youtuber, essa galera que fica aí pestanejando e defendendo marcas, tanto do Xbox quanto do Playstation, eles não jogam bosta nenhuma e provavelmente nem tem um console de nova geração. O fato é que é uma galera que acompanha tudo pelo YouTube e praticamente fala tudo pelo YouTube. A questão que você vê é que cada análise que sai é enviesada e essa galera admite como verdade. Porque a discussão agora é, eu prefiro o Starfield a 30 quadros por segundo do que o Final Fantasy a 60 com falhas. Sendo que cai a 720p de fato e ao fato Final Fantasy em alguns momentos do jogo. E o cara que viu a análise nem sabe qual foi o momento porque ele não consegue identificar visualmente. Bom, o Final Fantasy tem muitos problemas, cara. Muitos problemas. Eu preciso fazer minha review do Final Fantasy. Pô, mas é um jogo, cara, que a história e os personagens mandaram muito bem, cara. Não, mas a história e os personagens foi muito maneiro até o final. Do início até o fim os personagens são maneiríssimos. Você não pode reclamar disso, entendeu? Não, não é um filme porque tem gameplay. A gameplay é bacana, você quer fazer algumas missões pra você entender mais sobre os personagens. É maneiro, cara. Agora, é uma pena que tenha saído zoado. É uma pena que tenha saído zoado o jogo. E eu acho também que o Starfield e o Final Fantasy são jogos muito diferentes. Muito diferentes. E eu tenho receio que o Starfield seja um jogo tão complexo como mais ou menos é aqueles jogos de... Não eram tão complexos, né? Como Tycoon, Sin City. Esses jogos assim de você administrar coisas, administrar recursos. Que não vai caber nessa galera do Xbox. Pelo menos não a galera que eu vejo. O cara não consegue rimar ré com cré. Então, será que vai atrair eles o excesso de complexibilidade que pode ter no jogo? Baldur's Gate 3 é complexo, mas tem gente que não tem ideia. É complexo, mas você consegue jogar, cara. Você consegue jogar. Ah, eu não sei as regras de AD&D e sempre joguei Baldur's Gate. A galera joga Fallout. Joga? Joga mesmo. E outra, Fallout virou um jogo de tiro puro. É isso que se trata a comunidade de games hoje. Eles compram narrativas porque tem que se criar uma narrativa. É o que eu tô fazendo nesse vídeo. Eu tô criando uma narrativa pra te convencer, pra você ter uma ideia. Porque é disso que youtubers vivem. Criar narrativas. E é claro, eu tento trazer um coeficiente que você pense por você mesmo. E eu não tento te dar todas as soluções. Dessa forma falando, como eu disse, para quem quer o melhor custo-benefício. Isso eu tô falando. Economizar dinheiro ao máximo e ter uma amplitude maior. A melhor dobradinha de todas hoje é Playstation 5 e Xbox Series S. Você vai ter acesso a toda a biblioteca Xbox, exclusiva ou não. O que vai sair no Game Pass. E ainda vai ter um core do Playstation 5 que não deixa a desejar. Para multiplataformas onde você precisa de mais potência e deseja melhor experiência. Além dos exclusivos da Sony. Isso em questão de custo. Que vai dar pra você cerca, nos dias de hoje, de R$ 5.900. É porque R$ 5.900 é foda que o cara às vezes não é PCista, né? E também a pica do PC é realmente, pô, sai um Final Fantasy e o cara fica de fora. Mas eu não sei se eu hoje em dia fosse um cara que não trabalhasse com isso aqui. Eu acho que eu ignoraria o Final Fantasy e não teria problema em esperar ele sair pro PC. Entendeu? Eu não teria problema em esperar. Eu acho dois anos muito pouco. Eu espero em vez de comprar o Playstation. Porque eu vou jogar o jogo bonito, sem problemas. É, tomar spoiler do Tiff. Mas é aquela parada. Se eu não estivesse trabalhando com isso. Eu ia nem saber que o Tiff existia, cara. Eu ia estar fazendo outra coisa mais importante. Entendeu? Não, sem problemas. Eu ia jogar sem problemas. Com certeza. O jogo ia sair todo cagado. Depois de duas semanas ele estava zero bala. É assim. É assim que funciona no PC. O jogo sai zoado. Depois ele fica liso. Olhando hoje, eles poderiam ter lançado um único console um pouco melhor que o CES. No valor de 400 doll. Iria vender que nem água. É, mas aí como é que os caras iam falar do 12 Teraflop? Eles podiam ter ficado sem nenhum console até agora. Talvez fosse melhor. E agora lançava um console melhorzinho. Com uma RX nova. Com um processador mais novo. Pouco pelos 400 dólares. Entendeu? Botava uma RX 770. Um Ryzen 5 700X. E aí, porra, ia vir com 30 Teraflop. 20 Teraflop. Entendeu? É, meu PlayStation 5 é 399. Pois é. Você pensa, porra, Gote, com 5.900 reais eu monta um PCzinho legal. Aí, ó. Você tá certo. Você tá completamente certo. Dá uma olhada nessa oferta aqui. Abaixo de 5.900 da Pichal. Muito boa essa promoção em si. Aí você fala, pô, Gote, que parabéns. Tá fazendo parceria com a Pichal. Não, eles não estão pagando nada, não. Na verdade, isso foi uma pesquisa preguiçosa pra adeitar e concordar com a minha narrativa. Lá na RB História, filha, os PCzinhos são pica de 5.900. Pô, dá pra tu montar um PC de nova geração, praticamente. De verdade. Eu não recomendaria Pichal nem se eles pagassem pra mim. Porque eu já tive experiência de comprar um processador Ryzen 3 800 XT na Pichal. E sim, faz mais de dois anos ele tá funcionando até hoje. Mas a entrega parece que ele veio chutado até a minha casa. Ele chegou totalmente uma bolota, assim. A caixa tava deformada. Nunca mais compro nessa empresa. A não ser que ela faça mais barato que a Kabum. Porque também penso no meu dinheirinho. E eu tô falando isso justamente porque eu estou falando de pessoas que pensam. E eu tô me cagando se é a Kabum, se é a Pichal ou se é a Terabyte. Que, aliás, a Terabyte, apesar de ter sido parceiro do canal, tem preços horríveis em relação a Pichal e a Kabum. Que isso, que isso, que isso. Não concordo. Não concordo. O diretor, quando o react for pro A, ó. Cortar essa parte. Não, 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 não. Não concordo. Desconcordo. Desconcordo. Mas é porque a Terabyte tem o preço pior. Por quê? Porque a parada não vem chutada. Tá ligado? E os impostos não são sonegados também. E você não tá ajudando o comunista igual a Luísa Trajano. Por isso que é diferente. Não, mas tem coisa que a Terabyte sai melhor. São poucas, mas tem. Comprei a 6700 XT na Kabum. Chegou em 3 dias. Precinho. Pô, tu usou o link do canal, né, Lucares? Lá no nosso RB Store tem Kabum também, cara. A gente é parceiro de todo mundo. Tem. Pô, tá vendo como é que é foda? É foda. Devolve, cara. Devolve e compra outro. Lucares, mano. Tá foda. Usou o link do Budo Games. Se você for comprar PC Gamer, literalmente você vai ficar preso nessas duas, porque a Terabyte é muito limitada em preço. Enfim, não estamos aqui para discutir o quanto é vantagem ou não comprar nas lojas online, mas nós estamos falando para você que é uma grande vantagem você adquirir, no caso, o PlayStation 5, o Xbox Series S. Mas, se você quer ir para um PC que dá para comprar por esse preço, eu recomendo para pessoas que estão com um pouquinho mais de budget. Toma assim um pouquinho mais de budget. Com 5.600 contos, você compra um PCzinho bacana. Uma RTX 3060 vai além dos consoles. Pô, mas no jogo tá... Não faz perder meu tempo com as suas narrativas. Pelo amor de Deus. Uma 3060 dá pau nos consoles. É isso, é fato. Chega. Baixa a bola. Sim, a indústria de PC está uma grande bosta no desenvolvimento. A gente tem falado isso há muito tempo e tudo mais, mas vamos falar em potência básica. O PCzinho que eu falei para vocês, dá pichar o que eu não estou recomendando você comprar lá. Faz bastante sentido. E é muito melhor que o console. Em questão para quem quer experiência. No entanto, você vai ter que depender da mendigagem da PlayStation para lançar os exclusivos dela. Que são bons. E eu não estou falando que são bons. Mas é um porre. Vamos falar a verdade. O pessoal do PC tá curtindo Last of Us Part 1. E o pessoal do console, do PlayStation 5, tá esperando Last of Us Part 3. Horizon Zero Dawn é um clássico lindo. Eu estou jogando já a DLC do Horizon Forbidden West. Que você não tem nem perspectiva que vai lançar. Saca? Então, literalmente, os jogos de PlayStation para PC é na base da mendigagem. Quando ela quer, ela fala. Esses pobres. Joga esse lixo para eles e vamos repaturar tudo que a gente vendeu lá no passado com os otários do console. Agora a gente vende para os otários do PC. É isso que a senhora está fazendo. Então, se você não quiser entrar nesse bico de sinuca, a aquisição dos dois consoles abre para você amplitude de você poder ter bibliotecas em real time dos dois consoles mais disputados do mercado, Xbox e PlayStation 5. No entanto, se você quer uma experiência melhor, vale a pena utilizar tanto o PC quanto o PlayStation 5. E vai pagar um pouco mais, porque a gente está falando de uma base de 5.500, 5.600 para um PC decente. Mas o PlayStation 5 vai dar quase 8, 9 mil reais. No entanto, ainda assim, é um bom negócio que você vai ter ampliação da sua biblioteca. O que vai fazer com que você se sinta feliz e não pare de jogar nunca. No entanto, você vai ter vantagens com isso. Mas no Game Pass, você vai descobrir que, apesar do plano Game Pass do PC ser mais barato, ele também quer dizer que ele é mais barato, porque ele não chega a 50% do plano de console. Isso mesmo. É muito fraco o Game Pass no PC. E de fato, é o fato. E além disso, ainda tem um problema grave, que é o WP. A maldita programação da Microsoft que fode com games. E você pode ter problemas de execução. Não, eu já tive. Hoje em dia eu não tenho mais não também. Você acha que a galera da Steam pega jogos que nem Halo, que nem Sea of Thieves da Microsoft? Caralho, o jogo está aí de graça na loja da Microsoft e os caras compram na Steam. Precisa ter assim mesmo. E compra porque eles são otários? Não. É porque eles não querem saber de o WP. Dá problema de janela, tem compatibilidade às vezes com tecnologias de placa de vídeo que a gente tinha com o NIT. Isso da NVIDIA. Enfim, isso acaba sendo um problema. Pô, tu tá jogando o jogo da Microsoft na porra da loja deles. De repente pula um pop-up assim, blum, do Windows, cara. Aí a tela que tá em tela cheia fica em janela. E tu, caralho. Aí tu tem que dar alt tab pra porra voltar. É uma pica. O Game Pass não é redondo no PC. Não é. Esse é o fato. Apesar de ser um bom serviço, e sim, eu uso, mas existe às vezes um trabalho e enche o saco fazer o negócio funcionar direito no Game Pass por causa do WP no PC. Então, sim, você vai ter a melhor performance de todas no PC e a melhor performance exclusiva da Sony no PlayStation 5. Mas você ainda vai ficar um pouquinho preso porque o Game Pass não é tão ampliado no PC. Fazendo com que a melhor jogada hoje em dia seja, literalmente, ter um Xbox Series S da Microsoft pra aproveitar todos os benefícios exclusivos da Microsoft e um PlayStation 5. Mas o Xbox Series S não vai dar todos os FPS e a coisa que eu quero. Então, pensa no PC e PlayStation 5. Se você não se importa tanto com isso, é uma excelente jogada. Vários inscritos do canal estão fazendo isso aqui. Eu tô falando de verdade. Conversa com a galera no Twitter. Muita gente falou, mano, eu comprei um PlayStation 5 e o Xbox Series S. Eu aproveito o melhor dos dois mundos. Eu acho que hoje é a melhor jogada de todas. Já o Xbox Series X, isolado, sem pensar em ter uma nova plataforma, ele ainda é uma bela opção. Mas, de verdade, a própria Microsoft, pela minha visão, pessoalmente, tá se cagando pela tecnologia que ela criou e nem ela aproveita. Então, quem dirá os third party que vão entrar no console? Se a própria empresa não tá cuidando aí do seu jardim, todo mundo vai cagar embaixo da árvore. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Caralho, né? Cheio de membro, mano. Aí, me humilhou, hein? Pô, vocês são foda. Nem viram membro no canal. Um monte de não-prime aí. E aí